Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei! Chegando com mais um vídeo pra vocês, a Itapemirim Caissara retoma a partir do dia 27, mais uma linha! Sim, meus amigos, acaba de ser informado no portal diário dos transportes a retomada de mais uma linha da Suzantur Itapemirim Caissara. A gente volta após a vinheta, trazendo todas as informações pra vocês. Solta a vinheta! Não, não é a linha São Paulo-Campina Grande na Paraíba. É a linha Rio de Janeiro-Brasília via Petrópolis. Mais uma linha da Itapemirim Caissara liberada e começa as operações a partir do dia 27, ou seja, daqui 3 dias. Vamos à matéria do portal diário do transporte. Itapemirim Caissara retoma mais uma linha no dia 27 de abril. A partir desta quinta-feira, dia 27 de abril, a Itapemirim Caissara retoma as operações da ligação Rio de Janeiro-Brasília-DF via Petrópolis, também no Rio. A confirmação oficial foi da Suzantur ao diário do transporte no início desta tarde de segunda-feira, dia 24. Segundo a empresa de Santo André, no ABC Paulista, que opera as linhas interestaduais, por meio de arrendamento com autorização judicial, serão partidas diárias, sempre ao meio-dia, em ambos extremos da linha. A primeira viagem nesta nova fase da empresa, a partir do Rio de Janeiro, será ao meio-dia do dia 27 e, a partir de Brasília, ao meio-dia do dia 28 de abril. Pessoal, vamos lá. Mais uma linha sendo retomada aí pela Suzantur. Conforme eu já antecipei aqui para vocês, a prova viva é que a Suzantur ainda não tem capacidade para voltar mais linhas, tá? Por quê? Não tem veículos, não tem ônibus. Então a empresa precisa preparar sua frota, aumentar a quantidade de veículos, tanto que essa linha é muito importante. Rio de Janeiro-Brasília, ela vai ser retomada apenas um horário por dia. É uma linha que tem demanda para mais de um horário por dia. Só que não tem veículos. É por isso que está demorando um pouco para a Suzantur voltar com outras linhas. Está voltando a conta-gotas. O motivo é exatamente esse. Não tem como voltar 5, 10 linhas de uma vez só. E não é por causa da ANTT. É por causa de veículos que a empresa ainda não tem. Vai ter. Disso eu não tenho a menor dúvida. A empresa está montando a sua frota. Em breve vai mais que dobrar a quantidade de veículos. E a empresa vai poder voltar mais linhas importantes. O que ainda é um mistério é por que estão demorando a volta da linha São Paulo-Campina Grande. Uma vez que eles já haviam divulgado que a linha voltaria a operar no dia 31 do mês passado. E até o exato momento a linha não retornou. E agora essa linha entre Rio e Brasília vai retornar primeiro do que São Paulo-Campina Grande. Mas ainda existe a expectativa desta semana ainda essa linha entre São Paulo e Campina Grande também retornar às suas operações. Qualquer novidade referente ao assunto a gente traz para vocês aqui. Ok? Por hoje é só. Agradeço pela audiência, pela paciência. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Opa! Dei uma paradinha aqui para dar uma super dica para você. Sim, para você que tem dívida caducada. A chamada dívida prescrita há mais de 5 anos. Toda dívida após 5 anos ela prescreve e não pode mais ser cobrada nem mesmo administrativamente. Ou para você que fez um acordo e pagou com desconto. Seu nome está no SCR, no Banco Central do Brasil, e você não sabe como fazer para tirar seu nome de lá? Ó, fica você sabendo que ter o nome no SCR, lá no Bacen, é pior do que ter o nome no Serasa e no SPC. Fica difícil para você conseguir um simples cartão de crédito. Fazer um simples financiamento. É por isso que o canal Fique Sabendo apresenta para você dois produtos. O primeiro é o e-book. O e-book é um passo a passo que vai ensinar você a tirar seu nome do SCR. O valor dele é R$100. Se você tiver interesse em adquiri-lo, é só entrar em contato nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Mas se você não tiver o conhecimento necessário e não quiser se incomodar e quiser contratar a nossa consultoria, nós também oferecemos para você. Isso mesmo. Basta você estar em contato neste outro WhatsApp aqui, ó, e falar diretamente comigo. Nós vamos, dentro da lei, tirar seu nome lá do SCR. Porque, de acordo com a própria lei, é proibido o seu nome ser negativado em qualquer birô de crédito ou qualquer lugar. Seja ela banco central ou birô de crédito. Não pode sequer haver ação de cobrança contra você. Principalmente para você que negociou a sua dívida e já pagou. Atenção, o serviço, ele é pago, tá, pessoal? Ele não é gratuito. Ou seja, o contato é para quem tem interesse na contratação da consultoria ou na compra do e-book. E-book, R$100. E a consultoria, R$300. Deixe seu nome limpíssimo novamente. Novamente.